Filho, é o seguinte, convencer com sua mãe, tá na hora de você cascar o pé daqui. Mas você já tá grandinho, então é melhor você ir embora e outra. Você só sabe brigar, fica batendo em tudo que você encontra, os filhotes que você encontra, você desce a porrada nele. Você é um sem futuro, filho, então é melhor você ir embora. Ô pai, pera aí pai, também não precisa esculachar não, rapaz, pelo amor de Deus. Preciso esculachar tanto assim, tá bom. Você acha que eu sou briguento? Só vai ver, ainda eu vou ter um futuro bom, só porque eu gosto de descer a porrada mesmo e não tô nem aí, viu? Eu não tô nem aí profissional, só não me quer, então tá bom, eu vou cair fora daqui, mano. Meu pai me abandonou, véi, só porque eu fico brigando, porque eu gosto de brigar, batendo essas porradinhas aqui, ó. Agora, vê os moleque que fica me perturbando, eu cheguei, ó, e porrada nele aqui, eu dou um soco, um jab direito, um esquerdo aqui, ó. Meu irmão, a violência resolve coisa pra caralho, meu pai disse que não pode, que não é pão, que eu não posso fazer, que não sei o quê. Que nada, rapaz, ele era confusante pra desgama quando era filhote também. Minha avó já me contou já, meu pai era briguento demais, mano, agora eu não posso brigar também, ah, ah, ah. E outra, ó, se você de casa não se inscrever aí no canal, eu vou dar, ó, um jab de esquerdo, um de direito de você também, viu? Então se inscreve, mano, se inscreve, tamo chegando aí nos 500 mil inscritos e conto com a vida de vocês. Mano, por aqui tem um lugarzinho que dá pra mim ficar, tem um esconderijo e vou tentar entrar aqui dentro. Opa, ó, tá livre, mano, ah, agora... O que foi, mano? E aí, beleza? Beleza que nada, sai daqui, seu cagão, vai, pode ficar aqui não. Ó, falei pra tu aqui, ó, rapaz, não vem me dar murro não, toma aqui, ó. Rapaz, como é que você vem xingando o outro canguru assim, moço? Depois o povo disse que não posso bater, eu desço a porrada mesmo. Volte aqui, volte aqui, cagão, volta aqui, ó, toma aqui, ó, toma, toma, porrada, isso, toma aqui, rapaz, seu cagão. Ó, você nunca mais vai mexer com ninguém, lógico que não vai, né, tá morto, como é que ele vai mexer com alguém, mano? Não tem nem, não tem nem como. Esses bichos vêm pra cá querer dar uma de machão pra cima de mim, rapaz, aqui não. Aqui, ó, eu vou até dar uma treinada, mano, vou treinar que eu vou acabar com esses bonecos. Ó, vou dar um chute aqui, ó, ó, e pai, ó, peraí, mais 500 XP por acerto requer 5k nível. Não, não tô no nível 5k, toma que porrada nele aqui, ó, se danado. Vou treinar bastante, vou ficar por aqui mesmo, mano, essa caverna aqui é da hora, vou treinar muito. Opa, e aí, canguru? Olha, mano, canguru lendário, velho. Eita, peraí, peraí, canguru lendário, peraí que eu preciso ver esse bicho. Olha isso, e aí, canguru, você quer me treinar? Opa, ele é filhote. Oi, e aí, grandão, cara, que cara todo pimposo, olha aí. E aí, garoto, vi que você gosta de bater, gosta de treinar, você quer ser, eu posso ser seu empresário se você quiser ser um lutador. E aí, você quer ser? Você tem talento, quando eu crescer vai ser um ótimo boxeador. Cara, você quer que eu ganhe dinheiro batendo? Batendo não, aí não dá certo. Você quer que eu ganhe dinheiro lutando? Lógico que é lutando, você acha que é bater o rapaz? Que conversa é essa, moço? Pelo amor de Deus, é brincadeira, eu vou te dar na cara, vou. Tudo bem, tá bom, desculpa, desculpa aí, moço, desculpa aí, desculpa, tá bom. Tá bom, eu quero ser um lutador, lógico que eu quero. Então, vamos lá, vamos começar a treinar, vamos começar a treinar, mano. Eu quero ser um lutador agora. Você que vai ser meu coach, você vai treinar comigo? Eu vou lhe treinar, mas você não vem me bater não, eu vou bater não, porque esse negócio de ficar levando o muro, eu não gosto não. Epa, pera aí, rapaz. O que foi, seu canguruzinho? Já vou começar a treinar com esse daqui, já. Eu vou descer o muro em você, rapaz. Volta aqui, volta aqui. Rapaz, vamos lá, vamos lá, meu empresário. Venha, vamos treinar, empresário, vamos treinar. E aí, canguru? Aqui ninguém mexe não, filho. Aqui é o strip boxeador, ó. Vacilou, escreveu, não leio o pau com o meu. Aqui eu desço a porrada em qualquer um, viu? Pode vir, vem com tudo, vem, ó. Ó, mas vem tranquilo, vem tranquilo. Bora. Um, dois, três, valendo. Toma aqui, ó. Vem tranquilo, mano. Vem tranquilo. Que eu vou te descer na porrada, mano. Vou te quebrar todinho aqui, ó. Venha. Epa. Fih, aqui são várias vitórias consecutivas, rapaz. Eu treinei de criança aqui. Eu gosto demais de fazer, mano. Isso aqui eu gosto mais do que usar nada. Vai, anabolizante. Vai, toma a porrada. Isso. Aqui não, aqui é natural, mano. Epa. Ó. Opa, opa, opa. Desvia, 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 esquiva. Esquiva com uma besta, pica com uma vespa. Toma. Porrada nele. Eita. Vai. Boa. E aí, sensei. Que tal? Vai querer cair na do canguru aqui também? E aí? Vem, mano. Aqui, ó. Eu brigo aqui ainda, mano. Tô comendo, mas aqui eu aguento brigar ainda. Que tal? Aqui ninguém pode me vencer, não, fi, ó. Nenão, sensei. Pô, sensei. Você tá com essa venda no olho aí. Só pra dizer que você é o bichão, mano. Mas eu sei que essa venda aí é furada, mano. Eu tô ligado que sua venda é furada. Aí, amor. Meus parabéns, canguru. Eu falei pra você que você iria vencer, mano. Você é o melhor. Te treinei desde criança. Obrigado, meu empresário. Muito obrigado mesmo. Eu sabia, mano. Eu sabia que eu ia conseguir você demais. Me dá um abraço aqui. Não, não ajoelha pra abraçar, não, mano. Tem que abraçar assim, ó. É, pai, quer ajoelhar na minha frente pra abraçar. Aí não dá. Aí não dá essa brincadeira, canguru. Eu já falei pra você, ó. Rapaz, amizade, amizade. Isso aí é a parte, tá bom? Cada um com suas opções. E esse daqui... Bora dar quebrada nesse canguru que tá quietinho aqui. Mano, ele é um sensei, mano. Ele é um sensei. Cuidado, hein. Ele é forte. Vem, ó, sensei. Vem, ó, sensei. Aqui, ó. Porrada. Vem, John Lawrence. Retado! Ele deu uma pancada no bicho. Ele deu... Já matou, mano. Opa! Segura, segura. Calma, calma. Opa! É, mano. Mas ele... Rapaz, ele me jogou pra fora da arena, mano. Ele me jogou pra fora da arena. Vai morrer. Vai morrer. Ó, eu dou dois mil de dano. Meu empresário deve dar só uns mil. Ele deve estar dando uns três e pouco, rapaz. Agora sim. Eu achei um adversário à altura, mano. Ah, ele tá me chamando. Tá me chamando, cagão. Cê tá me chamando, é? Vem cá. Vem cá pra tu ver se eu não quebrou de uma porrada. Mentira, quebrou não, quebrou não, quebrou não. Mentira! Ô, canguru. Chega aí. Pera aí. Calma aí, mano. Desacelera. É, isso aí. Senta. Eu consegui uma luta com aquele lutador lá que ele deu umas pancadas da última vez lá, mano. Então... E aí? Você topa? Mas é claro que eu topo, velho. Eu vou acabar com aquele bicho. Eu vou descer uma porrada... Ô, desculpa. Eu fiquei tão empocado que eu te dei um murro. Desculpa. Calma aí. Volta aqui, mano. Volta aqui. Mas é claro que eu vou topar. Oxe, ó. Vocês acham mesmo que eu vou correr de uma luta com aquele cara? Eu quero a revanche. Eu vou triturar ele. Vocês acham o quê? Será que eu vou conseguir vencer aquele cara, mano? Eu perdi pra ele da outra vez. Eu preciso treinar mais um pouquinho até chegar o dia da luta. Será que eu vou conseguir? Sim ou não? Você quer saber? Então, inscreva-se no canal, ativa o sininho e siga o Rodrigo no Instagram. Rodrigo Recifiche 05. E depois da manhã sai o próximo episódio. Eu vou acabar com aquele bicho. Eu vou triturar. Eu vou diluir aquele bicho, mano. Todinho eu vou diluir. Valeu! E depois da manhã sai o bicho. 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 Obrigado.